Achei muito lindo o museu, está muito bem instalado e a altura da grandeza, do símbolo que o Pelé representa para todos nós. Por mim que desde menino, eu sou louco pelo Pelé, pelo legado que ele trouxe essa geração toda. Com esse museu, tem um repositório de toda a história, dos feitos, das glórias, dos objetos, as fotos, então é uma emoção muito grande.